Olha-me a minha sorte! Não há clientela nenhuma! Está para todos! Vem, pode vir, pode vir! Oi, brigadinho, ah! Sabe que isto agora não está fácil, sabe? Olhe, 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 olhe! Mais olhe! É um cabo feio, oh! Tope de gama! Olha para isto! Vai ali! Uma unha natural! Deixa o cliente à portinha! Vai ouvir a sua musiquinha na estação de rádio que ela prefere! Venha, venha, venha! Olha a minha sorte, Niro! Olha, estou aqui desde as 7 da manhã e nada! A menina é vinha... Oh, 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 menino! Não... Uma moedinha só! Já vai sair daqui para fora! Eu não tenho sorte nenhuma, amigos! Não fui eu! Ei! Pode vir, pode vir, pode vir! Se tivesse um daqueles carrinhos da cabo feio, aquilo aqui era, amigo! Aquilo era sempre para andar! Pá, 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 pá! Cá estão eles! Agora a cabo feio por todo o lado! Olha-me para isto! Oh, venha, menininha! Olhe, que sorte! Motorista privado, já viu? Olhe, pumbá muito frio, senão ela constipa-se, está bem? E olhe, vá ler a revistinha! Tenho aí a revistinha e tudo para ler! Olhe-me para este! Boa tarde! Amigas andam nos Cabo Feio! Aquilo é uma maravilha! Sabe o que é Cabo Feio? É aquela coisa que agora tenho nos telemóveis! Estou bonito, estou! Águinha! É! É, é musiquinha! Ali o ar condicionado vai onde ele quer também! Há muitos lugares! O que é que eu ando aqui a fazer, moço? Obrigado por não ter vindo na Cabo Feio! Agora vai ser meu slogan! Tchau! 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 Obrigado.